1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora Porque nessa noite de sexta-feira Desculpa, calma, tô nervoso É ao vivo, gente, amigas estão lançando esses projetos Agora é tudo ao vivo Nessa noite de segunda-feira Feriadão, você tá aí relaxado E o nosso programa de hoje tá começando hoje Super legal E no programa de hoje nós vamos ter participação Da maior atriz aqui da nossa emissora Ela vem, você sabe quem é? Com vocês, senhoras e senhores Duda Freitas Nós estamos aqui com a atriz e apresentadora De grande sucesso, Magda Eduarda Freitas Só por vir aqui no nosso programa Ela que já elevou os níveis da audiência dessa emissora Duda, como é pra você comandar... Se é legal Não, sério Como é pra você comandar vários programas e ainda fazer novela agora? Como você acha? Que é comandar vários programas Ah, é legal E ainda fazer uma novela agora A história de pescador, né? Isso E aí? Isso, é legal Mas tem algum programa novo, alguma novidade assim? Ah, não sei Só a direção que sabe, né? Você não sabe de nada Tá bom Normal Agora Você tem que virar pra comandar Agora Duda, o que nós Que eu e você daí de casa O povo, o público brasileiro Quer saber Hoje estreia, hoje segunda-feira, estreia a partir das nove horas da noite A novela História de Pescador Nossa novela das oito Que é muito legal Aqui na Nicos E que você é protagonista junto com o... Pedro Pedro Você e o Pedro são os protagonistas da novela É uma novela muito legal Vocês gravaram em vários lugares Que falaram Angra, busses, paraca E etc Angra, busses, vários lugares E aqui no Rio No Rio da Manhã Nossa Isso aí é uma novela cheia É uma novela É sobre o que? O tema, mais ou menos Ué Ela não sabe, gente Não, eu sei É assim Tem a temática do surf também É, isso aí Entendo É sobre a praia Ah, a praia Tem muita praia Me falaram que a história é assim, né O seu irmão, na novela, que é o Woody Ele, ele some no mar no acidente E vai parar no meio da deserto E aí depois você... Não, conta Ah, não É só pra... Aí depois você recebe Vê no noticiário que ele pode estar vivo E você resolve pra Angra junto com o P O P O P O P O P Que é o protagonista É Pra procurar ele A Ana que é... A Vitória A Vitória A Vitória Abreu Aí, gente A gente elenco de primeira Então E aí depois você chega na ilha Você e o seu primo na novela Vocês chegam na ilha E aí? É Não Você chegou na ilha? Ué, não posso falar Ela não quer contar pra gente Quase que ela conta Mas é no cromacinho Quis contar Ah, não é? Vocês usaram muito cromacinho nesse novela? Não, mais ou menos Nós usamos Vocês usamos bastante Vocês não gravaram nenhuma cena na praia? A maioria Mas assim Quando a gente perde É a química Eu lembro De gravar Ó, na abertura O Pedro lá Não, ele aparece com o maior cabeção Então é a química Eu amo aqui Entendo Não, não aqui Não aqui É, não Eu não pedi Lá no estúdio Estúdio Que é o nosso cenário high-tag Com o nosso telão lindo Com o fichol luminoso Então, galera Vocês não podem pedir A Duda Agora conta aqui Pra aquela Duda Olha, aqui tá Conta ali É que tempo tá corredoso Ali, aquela Conta Aquela câmera Presta atenção Eu te fiz a pergunta E você conta Conta Opa Conta Conta Para o público de casa Com aquela câmera Continuando Aqui no estúdio Você conta pra aquela câmera A pergunta que eu te fiz É a Duda Pra você O que é a novela História de Pesquador Lá? Olha, Lucas É muito legal A Duda Só mais alto Ah, tá Olha, Lucas É muito legal A novela Eu tô adorando Assim, olha O Público É A Vic A Vitória Pêl O Pedro O Pedro Freitas O Lúdico De Freitas A Ana Maria O Thiago O Matheus E etc Ok? Ok? Ah, é o... Luísa Borges Luísa Borges E um cara aí É isso aí É isso aí, Duda Pois é Essa é a novela Cheia Novelão, né? Com muitos personagens Não sei o que Cheia de coisa Gente, agora Pra você daí de casa Sabe que a gente vai rodar? Roda aí o trailer Da novela Pra você ver o que O que vai acontecer hoje Aqui na Mix Às 9 horas E aí Night Bottle Take me calm We're through my memories And everything Will come back to me Night Bottle Make it real What feels like make-believe So I can see A little more clearly Like every single movie Kissing me so carefully On the corners Of my dreaming eyes I've got a midnight bottle Gonna dream Música Música Nós vamos terminando essa entrevista com a grande atriz Maria Eduarda Freitas Hoje é a Duda Freitas O resto é o nosso vídeo Tá bom, então Duda, a Duda Freitas Então, hoje tem a estreia Duda, Pedro e todo mundo vai estar reunido Para ver o primeiro capítulo de Histórias do Pescador Às 9 horas aqui na Mix Duda, muito obrigado Então, pode estar aqui no nosso programa Pode ir Gente, tchau Música Estamos de volta Muito boa essa música Nosso programa segue Nesse nosso cenário lido high-tech Agora estou aqui sentado na sua cadeia Para dar uma relaxada Depois da entrevista com a Maria Eduarda Com a Duda Freitas Bem, gente E agora Só para dar uma lembrança para você Sobre o que você vai ver no próximo programa Sabe o que é?